Quando você for casado, você vai parar de fazer umas paradas que você fazia quando era solteiro, tipo sexo, tá ligado? Você vai parar de fazer, mas quando a sua esposa começar a te rodear com muito beijinho, é porque ela tá querendo, cuzão. E aí o que você vai fazer? Vai pegar na mãozinha dela. E aí, você vai puxá-la por aqui, ó. Filha da puta! Michelle, vai tomar no cu foda, se quer, porque você não vai lá. Ah, eu morri. Que combo foi esse, cara? Caralho, que porra de combo foi esse, cara? Eu acho que eu morri em um lado isolado, para que eu pudesse voltar e pegar o meu corpo. Oh, porra! Porra! Ah, mano. Jesus, mano. Vamos pegar essa bomba a favorite. Easy profit boys Easy supplies We got everything, holy shit, we even got the demon shield boys Easy server What about you? I don't know You're all right You're all right You're all right I'm going to do it I'm going to do it I can't remember you I don't know if I'm here I got your own I got your own You got your own ele vai no 3 com sd com o e vai 1 2 3 segura não não vai não vai como que você deixa ele sair velho vai tomar no cu eu falei meu deus meu deus meu deus meu deus meu deus é o satanás velho vocês são muito burro é só olhar na telinha de vocês é muito burro na moral já subiu andar mano o que aconteceu aí deixou a porra do pk sair aqui velho que eu vou eu vou para fora e aí e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto